aqui ao vivo aqui no telão, vou. Julimar tá nesse momento em casa. Alô, Julimar, muito boa tarde, Julimar. Você tem informações pra gente, informações fresquinhas aí em relação a uma operação da polícia. Mas teu boa tarde inicial, meu querido. Que bom ter você agora com a tecnologia ao vivo aí de casa e eu aqui no estúdio. Agradeço. Por ter esse auxílio aí da tecnologia, permitir que a gente passe essa comunicação. De fato, quero dar aqui o boa tarde. E realmente, Reginaldo, nós temos aqui uma informação sobre uma operação que foi realizada pela polícia civil lá em Pedreiras. Ok. A polícia conseguiu fazer uma apreensão impressionante. E não é a primeira apreensão neste mês de junho. O que parece, parece que tinham grupos armados aí, perigosíssimos, à espreita de fazer aí um verdadeiro cangaço no interior do estado do Maranhão. É isso, Julimar? Reginaldo, parece coisa de cinema, mas aconteceu aqui no estado do Maranhão e lá na cidade de Pedreiras. Uma operação foi deflagrada pela polícia civil, denominada de corta-fogo. Essa operação foi realizada agora, no final de semana, e conseguiu apreender 1.880 munições, além de medicamentos que estavam sendo vendidos de maneira ilegal lá na cidade. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de conversar e aí eu pedi até que ele gravasse um vídeo explicando como é que a operação se desenrolou e como é que a polícia civil conseguiu chegar a essa pessoa que estava vendendo ilegalmente armas lá na cidade de Pedreiras e também medicamentos. Nós conversamos com o delegado Diego Maciel Ferreira, que é o delegado regional lá de Pedreiras. Se tivermos aí, pode soltar, Robinho. A operação deflagrada pela polícia civil no último domingo, intitulada Operação Corta-Fogo, foi realizada pela polícia civil do estado do Maranhão, através da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil, fruto de uma investigação que identificou que o investigado estaria praticando comércio irregular de munições na região. Tão logo produzimos elementos informativos suficientes para fundamentar um pedido de busca e apreensão, tal medida foi feita, o Poder Judiciário, após parecer do Ministério Público, concedeu e, de posse do mandado, uma equipe da polícia civil compareceu no domingo, por volta das 8h30 da manhã, no imóvel do investigado, e lá conseguiu constatar que dois quartos eram utilizados como depósito de armazenamento de munições, de espoletas, de chumbos, de ouvidos de espingarda, bem como de uma arma de fogo, além de diversos medicamentos. Todos os produtos foram apreendidos, contabilizados. Em torno de 1.880 munições dos mais variados calibres foram apreendidas, 32 mil embalagens contendo pólvora, 6 mil espoletas e vários medicamentos que necessitam de prescrição médica para sua venda. Diante dessa situação, a Polícia Civil conduziu o proprietário do imóvel até a 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil e, ao ser interrogado, o mesmo confessou a prática da posse da arma, da posse das pólvoras, das espoletas, confessou também que vendia os medicamentos sem prescrição médica. Então, o mesmo foi autuado em flagrante delito pelos crimes previstos no artigo 12, 16, parágrafo 1º, inciso 3º e artigo 17 do Estatuto de Desarmamento, além do artigo 273, parágrafo 1º, b, inciso 1, do Código Penal. Não houve arbitramento de fiança e o mesmo foi encaminhado à unidade regional prisional, local onde está a disposição da Justiça. Vale ressaltar que esse trabalho, mais uma vez, vem reafirmar a essencialidade da Polícia Civil no sistema de Justiça. A coisa foi séria, não teve nem arbitramento de fiança. O cara desceu logo para o chilindró mesmo. É verdade, Reginaldo. E, assim, ele não foi identificado pela polícia, porque há toda uma questão legal agora, né, de que não se pode revelar aí o nome da pessoa e tudo, mas as iniciais foram reveladas, que é JVM. E só para que você tenha ideia do arsenal que foi apreendido com essa pessoa, só para que você tenha uma ideia, vou listar aqui, vou falar rapidamente, 31.980 embalagens de pólvora, 875 munições calibre .28, 100 estojos de munição calibre .32, 330 munições calibre .16, 25 munições calibre .12, 500 munições calibre .20, 160 munições calibre .38, 300 munições calibre .22, 50 munições calibre .32. Meu amigo, eu não ia preparar uma guerra, praticamente, ali em Pedreiras. Então, Reginaldo... Minha mãe, parece que ainda tem uma caixa de sonrisal. Rapaz... Minha mãe, o negócio lá foi sério. E, assim, só parabenizar aí a Polícia Civil, Reginaldo, por quê? Porque se você... Essa imagem que está no ar, nesse momento aí, que você está olhando para ela, isso aí é um fundo falso nesse caminhão. Exatamente. Ele era transportado, portanto, essa mercadoria, né? Então, ele transportava mercadorias legalmente de um lado e do outro lado as ilegais. Então, a polícia agiu. Parabéns aí à Polícia Civil, Estado do Maranhão, lá da 14ª Regional. E, Reginaldo, eu não sei qual a sua... Para essa imagem aí, Julimar. Olha, para essa imagem... Abra essa imagem para a gente. Vem aqui não a caixa de sonrisal, não, meu filho. Tem uns remédios, né? Os trepitalia, os negócios... Tem os remédios. Quer dizer... Tem, tem. Rapaz... Agora, sabe-se Deus a procedência desses medicamentos, né, Julimar? Se é coisa falsificada, de pirona, às vezes, é só água, o caba-toma. Só na fé que acaba a dor. Mas, enfim... É um crime grave, realmente, primeiro porque trabalha com armas e com munições que podem cair erradas e pessoas podem praticar o mal com isso. E, principalmente, também em relação à saúde das pessoas com medicamentos irregulares. Sabe-se Deus a procedência desse troço, né, Márcio? Isso é verdade, Reginaldo. E só lembrando aqui que, conforme aí o Estatuto do Desarmamento, adquirir, alugar, receber, tudo isso é punível. E pena de reclusão de seis meses a doze anos. E muda, né? E aí, a gente sabe que existem as recorrências, se a pessoa tem bom comportamento, tudo isso pode abater um pouco mais aí a situação dessa pessoa. Reginaldo, eu não sei. Eu não sei como é que está aí o teu tempo, mas... E se é possível, eu não sei qual é a tua opinião também sobre isso. Mas eu acho que vale a pena a gente só colocar dentro dessa informação aí a seguinte informação de que este ano, em maio deste ano, por meio do Decreto 9.785, na realidade, em 2019, Decreto 9.785, foi autorizado em alguns segmentos, a exemplo, instrutores de tiro, colecionadores, políticos eleitos, advogados, moradores de áreas rurais, jornalistas que atuam na área policial, conselheiros tutelares, dentre outros, têm autorização para adquirir armas. E foi estendido também uma quantidade de munição também, que a pessoa podia comprar uma determinada quantidade, pequena, e também foi aumentada. Isso durante o ano, por exemplo. Muitas pessoas não estão compreendendo de que... Ou seja, não é todo mundo que pode estar, sim, adquirindo armas. E talvez essa pessoa aí esteja dentro desses que acham que pode sair vendendo arma de qualquer maneira. Porém, existe o Estatuto de Desarmamento e também existem as outras legislações brasileiras que precisam ser seguidas. Não é isso, Reginaldo? Você que é advogado e compreende também essa questão, acho que tem também uma opinião sobre esse assunto. Com certeza. É um assunto muito delicado, que suscita muitas discussões, tem pessoas contra e a favor da arma. Eu, particularmente, estou a favor de que o cidadão de bem possa ter direito à arma. Porque eu, para tirar a minha habilitação, eu tive que passar por um longo processo para adquiri-la. E, para a pessoa também ter arma, a legislação realmente orienta para que a pessoa possa ter o mínimo de preparo para isso. Agora, infelizmente, há uma percepção errada de algumas pessoas que, infelizmente, na sua interpretação, terminam aí beneficiando grupos ou pessoas que estejam mal intencionadas, como esse cara aí. Um monte de munição dessa, um monte de arma dessa, um monte de coisa dessa, no meio aí dessa cidade, cidade de Pedreiras, né? Poderia, de repente, estar alimentando uma situação de crime. E é muito preocupante. Está de parabéns à polícia. Situações como estas devem realmente ser combatidas, devem ser investigadas. E a situação é preocupante, realmente, principalmente porque, nos últimos dias, nós vimos muitos casos aqui de grupos criminosos fortemente armados que foram presos antes de fazer... Já queriam fazer outro assalto em Bacabal. Você lembra? Já queriam fazer outro em Bacabal também. Então, é muito preocupante. Está de parabéns à polícia, Julimar. É verdade, Reginaldo. Só para finalizar aqui, esse assunto, inclusive, repercutiu aqui na Câmara Municipal de Caxias. E muitas dessas pessoas estavam vindo aqui, claro, da cidade de Timon, outras de outros lugares, da região, porque estavam vendo facilidades. Ainda bem que a polícia intensificou esse trabalho aqui na cidade com algumas operações e conseguiu debelar um pouco isso aí. Ok. A gente agradece essa participação, meu amigo Julimar Silva, um dos maiores repórteres de toda a nossa região, meu colega de longas datas, meu colega historiador também, colegas de bancos de faculdade e que eu tenho um prazer e alegria hoje de compartilhar esses momentos aqui no Sistema Ganaral de Comunicação. Muito obrigado pela tua participação, obrigado ao Valbinho por essa novidade tecnológica. A gente quer sempre contar com você aqui no nosso programa quando tiver informações quentíssimas para trazer ao vivo para a gente. Está bom, Julimar? Ok, muito obrigado, Boa tarde a todos. Grande abraço. Grande abraço, Julimar Silva participou conosco ao vivo, home office, home office, está vendo na casa dele, é, rapaz, trabalho de casa, home office, grande abraço ao nosso querido Julimar Silva, rapaz, o cabalá estava pronto para o Marcelo Guerra.